Em busca de bronze e algum outro tipo de metal valioso, criminosos estão invadindo o Cemitério da Saudade, na Nova Marabá, durante a madrugada e violando sepulturas. O fato foi denunciado à polícia por meio desta professora, que ao visitar a sepultura da filha, se deparou com essa situação e acabou percebendo que outros túmulos também estavam violados. Eu estou aqui em nome de todos, porque não foi só na sepultura da minha filha, como das sepulturas vizinhas, circundas vizinhas. E eu achei uma coisa, um absurdo, porque cobrando das autoridades legais, a gente paga os impostos caros, os investimentos que a gente faz para dar um conforto, não para o ente querido, mas aquele cantinho onde a gente venha ficar, porque essas pessoas não, já se foram, eles não estão usufruindo. Mas a gente próprio, como mãe, pais, filhos, a gente vem para sentir esse conforto. Além do prejuízo financeiro, esse tipo de crime também causa indignação para quem tem entes queridos sepultados aqui, porque se configura um desrespeito em um local que é considerado sagrado. Queria ter ido, ter tido forças para já ter agido, mas não tive. Eu fiquei tão abalada com essa situação, porque o emocional da gente, isso é triste, é triste ver essa situação. Chorei muito, né? A gente se sente assim, emocionada, né? De um sentido triste, triste. Não tem outra palavra. Muita tristeza. Silvane registrou também um boletim de ocorrência policial para que se investigue o caso. O que ela quer é que o local passe a ser vigiado à noite, já que não existe esse tipo de segurança na área. A Prefeitura ainda não se pronunciou sobre o caso.